Uma situação de abandono e descaso com o dinheiro público foi encontrada em Olímpia. O prédio onde funcionava a Secretaria de Saúde do município está abandonado. Medicação vencida, equipamentos quebrados, juntamente com prontuários de pacientes, estão jogados no imóvel. Este imóvel pertence à Sociedade de Beneficência Portuguesa de Olímpia, mas durante mais de 20 anos ficou sob os cuidados do poder público municipal. Aqui já funcionou o hospital, prefeitura, Secretaria de Saúde e Câmara de Vereadores. Agora, os sinais de abandono foram parar na justiça. Logo que a gente viu isso, nós já impetramos umas demandas judiciais contra o município para que o mesmo reformasse, limpasse, detetizasse e entregasse para a gente o imóvel nas condições que eles pegaram em 1992. A última vez que o prédio foi utilizado pelo poder público foi em dezembro do ano passado, quando na gestão anterior o imóvel era ocupado pela Secretaria de Saúde. Vândalos e moradores de rua não entraram aqui. E este é o estado em que o prédio ficou com apenas três meses de portas fechadas. Quando você entra no prédio, tem a deterioração, mas aí a hora que você chega no subsolo, que é onde estão esses documentos, esses materiais, isso nos assustou. Muitos prontuários, receitas médicas, próteses dentárias, além de vários outros documentos importantes. Tudo jogado, amontoado em salas e quartinhos úmidos. Equipamentos quebrados, aparelhos radioativos, que podem trazer risco à saúde. medicamentos vencidos, esquecidos nos porões do velho hospital. Nos preocupa porque o vencimento desse medicamento, conforme vocês viram, foi 2016, meados de 2016, e o que mais nos preocupa é o acondicionamento aqui. Se entra uma pessoa que não tem conhecimento e tira aqueles medicamentos e faz uso deles, a gente compromete a vida de uma pessoa, né? O imóvel foi tombado pela prefeitura. Esta sala, com pinturas nas paredes, avaliadas em mais de um milhão de reais, vai precisar de um cuidado especial, por conta das infiltrações. No restante do prédio, o trabalho de limpeza e detetização deve começar nos próximos dias. Um gasto de aproximadamente 20 mil reais. Já para a restauração do prédio, mais tempo e dinheiro vão ser necessários. Vamos fazer uma sindicância e encaminhar todas as informações para o Ministério Público, para que seja apurado judicialmente as responsabilidades. Nós falamos com o ex-prefeito de Olímpia, Geninho Zuliani, ele não quis comentar o assunto e pediu para encontrarmos, ou melhor, entrarmos em contato com a ex-secretária de Saúde, Silvia Fortes Torste. Mas ela não atendeu as nossas ligações.